A misteriosa construto encontrada pelo esquadrão Greyhaven na cidade 15 é poderosa e inconstante. Além disso, possui um grande interesse no esquadrão Greyhaven, especialmente em Lúcia. Sendo chamada de Lúcia Crimson Abyss, é mais comumente conhecida como Alpha. Sendo minha personagem favorita de Punishing Greyhaven, é aquela sobre quem falaremos hoje. Fala galera, aqui quem fala é o Angel, e hoje eu vim para apresentar uma das minhas novas waifus. A minha personagem favorita de Punishing Greyhaven, Alpha. Uma das personagens que com certeza mais chamou a minha atenção no jogo, antes mesmo de jogá-lo. E após jogar, terminei ficando completamente apaixonado por ela, principalmente após descobrir sua história. Que até o momento vem se mostrando como uma das minhas favoritas de toda a obra. Claro que ainda tem muito mais pela frente, mas de qualquer forma, se você quer saber a história de Alpha. Além de tudo mais que puder, já vai deixando o like, compartilha o vídeo e vai se inscrevendo. E bora que o vídeo tá começando. Mas antes, quer dizer, antes de tudo, atenção. Teremos muitos spoilers a seguir, muitos mesmo. Se você ainda está no começo da obra, ou pretende ver a história pelos meus vídeos de resumo. E não gosta muito de receber spoilers. Fique avisado que você não deve prosseguir. Continuando. Alpha. Também conhecida como Lúcia Crimson Abyss, é uma construto. Uma espécie de androide altamente avançado. Ela tem cabelos longos e brancos. Olhos de cores diferentes, apresentando uma espécie de heterocromia. Com um de seus olhos sendo vermelho e o outro cinza. Sua pele é clara, meio cinza e desbotada. Sendo uma figura esbelta e atlética, é geralmente descrita como sendo elegante e misteriosa. Suas roupas são uma mistura de preto, desbotado e vermelho. Ela usa duas botas longas pretas e em uma das pernas, uma meia longa. Enquanto na outra, faixas pretas. Uma roupa preta colada por baixo de uma jaqueta vermelha rasgada. E uma saia curta preta. Ela tem duas mãos mecânicas e uma lâmina longa carmesim. Banhada. Além de seu Inver Device, que também é vermelho. Ela também carrega em seu pescoço os emblemas de seus companheiros mortos, juntamente a seu colar. Personalidade. Alpha é uma construto complexa e conflituosa. Ela é uma guerreira habilidosa e leal. Mas também amarga e desconfiada. Ela é uma guerreira nata, acostumada com o combate. Pois teve que lutar desde a infância para proteger sua irmã. Ela é forte e determinada. E nunca mostra a fraqueza. Ela acredita que está fazendo o certo, lutando pelos humanos. Mas após ver como os humanos realmente são, ela se sentiu traída e acabou ficando fria e amarga. Acreditando que os humanos não valem o esforço. Após descobrir sobre Lúcia, ela acabou sem saber o que fazer. Mas ao mesmo tempo interessada nela. Ela ainda está lutando para encontrar seu lugar no mundo. E está confusa sobre seus próprios valores. Assim ela vaga como um soldado experiente de uma guerra. Carregando seus traumas e temores. História passado. Agora que vamos entrar no passado de Alpha. Há algo que eu preciso que todos saibam. Lembrando que será um spoiler bem grande. Mas isso já foi avisado no início do vídeo. Então não venha reclamar se acaba pegando algum spoiler. Bem, resumindo aqui no início. Lúcia e Alpha são a mesma pessoa. Tecnicamente Lúcia é uma clone de Alpha. Sem algumas memórias dela. Logo vocês saberão quais são essas memórias. Já que eu falarei aqui. Mas precisava falar isso. Pois para poder falar sobre o passado de Alpha. Eu falarei também o passado de Lúcia. Já que ambas tecnicamente são as mesmas pessoas. Até um certo ponto da história. Agora deixado claro. Vamos para a história. A história começa após a grande tragédia. Quando o vírus Punishing devastou a terra. Deixando pouquíssimos humanos pelo mundo. Os pais de Lúcia e Luna morreram. E desde então. Lúcia se encarregou do dever de proteger sua irmã. A afastando do mal. E de qualquer risco. Sempre lembrando da promessa que havia feito a seus pais. De que manteria Luna protegida. Certo dia. Após voltar de uma exploração que havia feito. Em busca de comida. Lúcia vai até sua irmã. Sua irmã no esconderijo. Ao ver Lúcia se dirige até ela. E a abraça forte. Luna pergunta como havia sido a exploração de hoje. E Lúcia fala que havia dado sorte. E conseguido pegar um pouco de carne enlatada. De um dos caminhões de transporte. Luna pula de alegria ao ver aquilo. E Lúcia com um sorriso no rosto. Vendo sua irmã. Usa uma faca para abrir a lata. E entrega para ela. Avisando para ela ter cuidado com as bordas da lata. Pois eram afiadas. Luna diz que Lúcia quem deveria comer primeiro. Afinal foi ela quem teve todo o trabalho. E parecia estar cansada. Mas Lúcia responde dizendo que ela não precisava se preocupar. Pois ela já havia comido uma lata no caminho de volta. E aquela era toda de Luna. Assim com um sorriso no rosto. Acreditando nas palavras de sua irmã. Luna começa a comer. E solta um sorriso. Experimentando o caldo de dentro da embalagem. E Lúcia continuava a sorrir vendo aquilo. Luna faz uma expressão meio preocupada. E pergunta quando Lúcia deixaria. Que Luna fosse com ela. Atrás de comida também. Mas Lúcia briga dizendo que ela não podia ir. Era muito perigoso. Mas Luna fala que queria ajudar. Desde que ela se lembra. Lúcia esteve a protegendo. Se sacrificando por ela. Por isso. Ela queria proteger Lúcia também. Mesmo que ela não fosse forte. Ou esperta. Como Lúcia. Ela ao menos queria ajudá-la. O mínimo que fosse. Lúcia diz que ela já estava ajudando. Ficando ali. E tomando conta do esconderijo. Além de também estar protegendo o estoque de comida. Luna parecia não acreditar muito nisso. Mas Lúcia lembra de que ela havia prometido a seus pais. Que sempre protegeria Luna. Que nunca deixaria ninguém a machucar. Por isso. Ela ficaria com as partes arriscadas. E Luna tinha que fazer tudo o que fosse possível. Para se manter bem. Isso não era só por ela. Mas por Lúcia também. Assim Luna concorda. Sem conseguir pensar em outra forma de responder. É quando de repente. Ambas escutam vozes. E sons. Entrando no esconderijo. Lúcia fala para Luna se esconder. As vozes. Viam de um soldado. E uma freira. Que haviam entrado ali. Ambos estavam discutindo. Como aquele lugar. Era atualmente. Um dos mais seguros da cidade. Por ser próximo. De uma das grandes torres. De purificação de ar. Que diminuíam a propagação. Do vírus Punishing. No entanto. A freira mostrava. Saber que até isso era temporário. Até mesmo. Os frutos de ar. Um dia não teriam a serventia. O guarda falou para ela se sentir feliz. Só com aquilo. Normalmente um lugar assim. Jamais seria concedido. A alguém. E ficaria sob o domínio. De algum político. Ou pessoa de grande influência. O único motivo daquela igreja. Estar sendo dada. Junto com a parte subterrânea. É porque a freira. Estava andando. Com um grande número de crianças. A freira fala. Que sabia muito bem disso. É por isso. Que ela havia decidido. Ajudar todos aqueles órfãos. Pois sabia. Que se estivesse ao lado deles. As pessoas de Arcádia. Conseguiriam um bom lugar para ela. O soldado nem conseguia acreditar. No que estava ouvindo. A mesma deixava claro. Que não estava ajudando as crianças. Por ser o correto. Mas sim. Porque teria um benefício para si. Naquele momento. Luna que estava numa parte escura. E suja da igreja. Acaba espirrando. Por conta do pó. Revelando assim. Sua localização. Logo. O guarda e a freira. Vão até as garotas. Lúcia toma a frente. Escondendo sua irmã. Atrás dela. A freira. Ao ver as duas. Fala para ambas irem embora. Pois aquele lugar. Seria ocupado. Só que naquele momento. O soldado grita. Brigando com ela. E assim. A freira. Faz uma cara de irritada. Mas diz que estava tudo bem. No final. Seriam só mais duas bocas. Para alimentar. E assim. Um tempo passa. Luna e Lúcia. Estavam em seus novos quartos. Conversando. Luna perguntava para Lúcia. Se agora. Elas finalmente estavam seguras. Lúcia dizia que sim. Afinal. Ao menos agora. Elas teriam certeza. De que poderiam comer. Todos os dias. Se trabalhassem. E não teriam mais. Que passar alguns dias. Sem comer. Luna sorria. E dizia que isso era ótimo. Mas Luna perguntava. O porquê Lúcia. Começou a voltar tão tarde. Para casa. Recentemente. Lúcia fala. Que estava trabalhando. Mais um pouco. Durante o dia. Mas Lúcia também fala. Que Luna não precisava. Com isso. Ela só precisava. Ficar protegendo o estoque delas. E deixava que Lúcia. Ficava com as partes arriscadas. Como explorar o lugar afora. As missões das crianças. Costumava ser. Explorar. O lado de fora da cidade. Que havia se tornado. Um lugar muito perigoso. Porque havia vários corrompidos. Luna fala que entendia. Mas ainda assim. Ela queria. Ir também. Para poder ajudar um pouco mais. Sua irmã. Só que Lúcia. Continua dizendo. Que ela não precisava. Ela ficaria com as partes arriscadas. E Luna. Desanimada. Acaba aceitando. Mas um tempo se passa. Certo dia. Enquanto Lúcia havia saído para explorar. Luna acabou indo brincar. Com as outras crianças da igreja. Todos sempre falavam. Como admiravam a irmã de Luna. Ela sempre. Era a que mais trabalhava. A que mais se esforçava. Além disso. Ajudava as outras crianças. E as protegia. Sempre que elas estavam. Explorando o lado de fora. Lúcia. Era como uma monitora de sala. Ouvindo as outras crianças. Elogiarem sua irmã. Luna. Envergonhada sorria. Mostrando ter orgulho de sua irmã. Assim um dos garotos. Se aproxima de Luna. E pergunta. Se ela não poderia emprestar um pouco de comida. Luna parecia hesitante. Pois não sabia. Se Lúcia iria concordar. Mas o garoto continuou falando. Dizendo que precisava muito de comida. Por conta do inverno. Todos estavam ficando doentes. Demais para conseguir trabalhar. E se não tivessem comida logo. Morreriam. Luna começou a sentir o peso. Do que ele estava falando. E assim ficou hesitante. E naquele momento. As outras crianças vendo aquilo. Falam que também precisavam de comida. Diziam que esse frio. Estava muito grande. E dificultava para eles conseguirem trabalhar. E assim eles ficavam sem comida. Eles sabiam que Lúcia e Luna. Tinham um estoque de comida. Eles não queriam. Só levar comida e pronto. Eles só precisavam dela emprestada. Assim que eles conseguissem melhorar. Eles trabalhariam. E devolveriam a comida dela. Luna estava assustada. Ela não sabia o que responder. Mas vendo o quanto eles pareciam precisar. E lembrando que tinha bastante comida. Luna acabou concordando. Em dividir sua comida com eles. E assim mais um tempo se passa. Após voltar da exploração. Lúcia vai até seu quarto. Onde encontra Luna. E assim que Luna vê Lúcia passando pela porta. Luna corre e a abraça. Lúcia mostra para Luna um brinquedo. Que havia encontrado em sua exploração. Do lado de fora. Ela pensou em trazer o brinquedo para Luna. Luna observando a pelúcia. De sapo começa a rir. E diz que o sapo era muito feio. Lúcia fica um pouco triste. E diz que entendia. No entanto. Luna corre até ela. Pega o sapo. E começa o abraçar forte. Enquanto ria. Ela diz para Lúcia. Obrigado. E que havia amado muito o presente. Lúcia fala que não havia entendido. Pois Luna havia dito. Que o sapo era feio. Luna fala. Que ele realmente era feio. No entanto. Esse havia sido o primeiro presente. Que ela havia recebido de Lúcia. Então era óbvio. Que ela iria o amar. Lúcia sorri. E fala que se ela havia gostado. Ela estava feliz. Luna fala que sim. Ela o amava. Muito. Mas olhando para Lúcia. Enquanto sorria. Ela fala que ainda assim. Era Lúcia quem ela mais amava. Assim Luna vai até sua cama. Com a nova pelúcia. Olhando para Lúcia. Enquanto sorria. Já Lúcia. Sorrindo também. Vai até o seu estoque de comida. Colocar o pouco a mais. Que havia conseguido. Quando Lúcia olha para o estoque. Ela nota que estava faltando. Lúcia pergunta. Se Luna havia pegado algo. E Luna fala. Que havia emprestado. Para outras crianças. Lúcia fica com a expressão pálida. E começa a checar. Mais um pouco. O estoque. E pergunta. Se Luna havia emprestado toda a comida. Luna fala que sim. Sem entender. Lúcia acaba dando alguns passos para trás. Sem acreditar. Silenciosamente. Ela fala para si mesma. É culpa minha. E ao dar de costas com a parede. Ela começa a entrar em desespero. Luna faz uma expressão de preocupada. E pergunta. O que havia acontecido. Lúcia começa a explicar. Que por causa do inverno. Logo uma nevasca muito grande. Iria começar. E a distribuição de suprimentos. E comida. Seria cortada. Por isso. Lúcia estava trabalhando. Tanto para garantir comida. Para ambas. Luna começa a ficar preocupada. Mas fala que estava tudo bem. Pois as outras crianças. Falaram. Que era apenas emprestado. Elas iriam devolver. Lúcia por um minuto. Perde o controle. E grita com Luna. Mas quando vê a garota. Ficando com medo. Lúcia se acalma. E assim. Pega a mão de Luna. E começa a ir a algum lugar. Luna pergunta. Para onde elas estavam indo. E Lúcia não fala nada. Até chegar ao salão principal. Chegando lá. Lúcia pergunta. A todas as crianças. Quem havia pego. Comido emprestado com Luna. A resposta inicial. Foi apenas um silêncio. Assim Lúcia começa a encarar. Cada uma das crianças. E quando vê. Uma hesitante. E meio trêmula. Ela logo percebe. Que havia sido ele. E assim. Lúcia o pergunta. Se havia sido ele. E o garoto responde. Que havia sido sim. Mas não adiantaria. Pedir de volta. Ele já havia comido. A maioria das coisas que pegou. E ainda não podia devolver o resto. Lúcia o encara. Com um olhar de decepção. E o garoto começa a falar. Que não havia feito nada de errado. Ele fala. Que estava apenas tentando sobreviver. Então como ele poderia estar errado. Lúcia. Então solta a mão de Luna. E vai até a frente da multidão. Assim a garota se curva. E pede. Para que por favor. Todos devolvam a comida. Que pegarem emprestado com Luna. Mesmo que não pudessem devolver tudo. Que devolvessem uma parte. Pois apenas com o que elas tinham. Não daria para passar todo o inverno. Luna e o garoto. Ficam ouvindo aquilo sem reação. Lúcia tremia. Enquanto se curvava. E naquele momento. A freira apareceu. E falou. Que isso não adiantaria nada. Era óbvio. Que nenhum deles podia fazer isso. Aqueles que pegaram comida. Precisam dela. Para sobreviver também. Eles não tinham feito nada de errado. Não é errado pedir. Muito menos. Não é errado não devolver. De acordo com ela. O errado. Foi a própria ingenuidade. Que fez elas preferirem. Ajudar os outros. A sobreviver. Lúcia encara. O resto das crianças. Que nem ao menos conseguiam a encarar nos olhos. Eles escondiam suas faces. E até o garoto. Que havia admitido ter pego a comida. Não a encarava. Apenas olhava para baixo. Com os punhos fechados. E assim. Lúcia corre na direção de Luna. A puxa pelo braço. E sai dali. Um tempo depois. Do lado de fora. Da cidade. Lúcia e Luna. Estavam em busca de comida. E mantimentos para o inverno. Ambas já estavam. Há algumas horas. Andando em meio aos escombros. Lúcia estava tão desesperada. Que se esqueceu. De prestar atenção em volta. Como sempre fazia. E graças a isso. Não percebeu. Que estava caindo. Em uma armadilha de corrompidos. Lúcia fez o máximo. Que pôde para proteger Luna. Enquanto lidava com os corrompidos. Usando sua faca. Após derrotar alguns. Ela começou a se sentir cansada. Começou a sentir. Que não aguentaria por muito mais tempo. Mas é quando alguns soldados. Aparecem. E derrubam os corrompidos. Que cercavam as garotas. O soldado avisou seu líder. Nicola. Sobre as garotas. E quando seu líder. Viu aquilo. Nenhum dos dois. Conseguia acreditar. Que apenas duas garotas. Haviam derrubado. Tantos corrompidos. Até que eles tivessem chegado. Nicola ainda viu mais. Ele percebeu. Que foi Lúcia. Quem derrubou os corrompidos. E que ela só não havia conseguido lidar com o resto. Porque estava fraca de desnutrição. Assim Nicola pediu para o soldado. Levar as duas. Até a base. Para prestar os primeiros socorros. Um tempo depois. Após terem prestado os primeiros socorros. Eles deixaram as garotas tomarem banho. Quente. E se alimentarem. O soldado vai até elas. E pergunta. Se estava tudo bem. Luna alegre e sorrindo. Diz que sim. Mas Lúcia desconfiada. Pergunta o que eles queriam delas. Nicola fala. Que ela era esperta. E já havia notado. Que nada nesse mundo era de graça. Eles haviam feito testes com sangue delas. E perceberam. Que era possível. Que os corpos de ambas. Tivessem alta afinidade. Com o Tântalo. 193. Isso significava. Que ambas tinham grandes chances. De sobreviver a cirurgia. E se tornarem construtos. Lúcia fica sem entender. Perguntando o que era um construto. E Nicola explica. Que isso faria. Elas deixarem seus corpos humanos para trás. Mas mantendo sua consciência. Isso faria com que elas fossem imunes. Ao vírus Punishing. As tornaria a faísca de esperança para a humanidade. Lúcia fala. Que não tinha entendido nada. Ela fala. Que não estava querendo se tornar uma heroína. Ela só queria viver. Ao lado de sua irmã. Nicola fala. Que não adianta de nada viver. Em um mundo como esse. Pois no fim. Não seria nada de diferente. De se viver no inferno. Mas Lúcia fala. Que ainda assim. Essa era a única opção. E Nicola interrompe. Falando que ela estava enganada. Via outra forma. Nicola fala. Que ainda havia um lugar no mundo. Que não estava infectado pelo vírus. Onde a humanidade não precisava lutar para sobreviver. Onde eles não precisavam correr riscos. Todos os dias. Para conseguir comida. Lúcia pergunta. Que lugar era esse? E Nicola responde. Dizendo que era a Babylon. Naquele momento. O soldado junto a eles. Entra em choque. Sem acreditar no que Nicola estava tentando propor. Aquelas pequenas garotas. Nicola fala. Que entendia o que o soldado estava pensando. Ele iria entender. Se a partir dali. O soldado não conseguisse mais olhar em seus olhos. Mas ele não iria mudar de ideia. Afinal. O trabalho deles. Era maximizar as chances de vitória para a humanidade. Se fosse preciso. Para isso. Ele não se importa. Com que tipo de pecado. Ele tivesse que cometer pelo caminho. E assim. Olhando para as garotas. O tempo passa. Depois de um tempo. As garotas voltam até a igreja. Agora cheias de comida. E mantimentos. A freira. Ao ver as duas. Pergunta para onde elas haviam ido. E como haviam conseguido tantos mantimentos. As duas se recusam a responder. A freira ri. E fala que no fim. Ao menos elas haviam aprendido alguma coisa com essa experiência. Ela se despede. Indo para o seu quarto. E falando que as duas. Deveriam se lembrar. E tomarem conta de suas coisas a partir de agora. Assim as duas vão até o seu dormitório. E se deitam juntas em sua cama. Lúcia começa a conversar com Luna. Falando como seria incrível. Quando ela se tornasse uma construto. Pois aí ambas poderiam ir. Viver juntas em Babylon. E nunca mais teriam que se preocupar com nada. Mas Luna preocupada com Lúcia. Perguntava para a irmã. Por que ela não podia virar um construto também. Só que Lúcia respondia que era muito perigoso. Os homens de antes avisaram. Que essa tecnologia ainda não era muito madura. E por isso. Ela ainda possuía muitos riscos. Luna pergunta que riscos eram. E Lúcia fala que também não sabia. Mas qualquer que seja. Ela precisa cumprir sua promessa. E por isso. Ela ficará com a parte arriscada. Lúcia só tem que continuar a viver. Quando ela pergunta se Luna havia entendido. Ela nota que sua irmã havia dormido. E é assim. Ela dá boa noite. Abraça forte Luna. E então também vai dormir. E Luna cochichando. Fala para Lúcia ter bons sonhos. Na manhã seguinte. Lúcia acorda. E nota que não havia ninguém no quarto. Nem mesmo sua irmã. Assustada. Ela começa a correr. Investigando o lugar. E gritando pelo nome de sua irmã. Ao chegar no salão principal. Ainda haviam algumas crianças. Lúcia pergunta. Se alguma delas havia visto Luna. As crianças falam que ela foi embora. Junto com alguns homens de preto. Lúcia logo entende. E começa a correr desesperada. Indo em busca de sua irmã. E assim mais um tempo se passa. Ao chegar na base de Nicola. O soldado que havia resgatado Lúcia. De um ataque de corrompidos. Fala que ela agiu de forma muito imprudente. Ela não prestou atenção em volta. Fez muito barulho. E dizendo que se ele não estivesse lá. Ela agora estaria morta. Mas Lúcia não dá atenção. Ela fala que não queria ouvir nada agora. Apenas onde estava sua irmã. Ela fala que sabia que Luna havia sido trazida até aqui. O soldado ouvindo aquilo fica em silêncio. E não responde nada. É quando Nicola aparece. Olhando para a pequena garota. Com a faca em sua mão e fala. Sua irmã falhou. Lúcia não entende. O que ele queria dizer com aquilo. Ela pede para que ele explique. Ela começa a chorar. Perguntando se sua irmã estava bem. Se sua irmã estava viva. Nicola responde que não. Ela fala que Luna havia passado pela cirurgia. Mas acabou sendo incompatível. E por isso se tornou uma corrompida. E então teve que ser descartada. Ela fala que Lúcia nunca mais verá sua irmã novamente. Lúcia cai de joelhos sem acreditar no que havia ouvido. Ela começa a gritar com Nicola. Mas de repente ela só para. E assim ela continua a chorar. Chamando pelo nome de sua irmã. Em um pequeno flashback. Vemos o que aconteceu com Luna naquela manhã. Ela foi levada junto a outras crianças. Por um homem de preto. Que estava à procura de candidatos para o projeto construto. Em sua mente olhando para sua irmã se despedia. Dizendo que iria deixar a pelúcia com ela. Enquanto elas estivessem separadas. Lúcia podia dormir com ela. Abraçada com a pelúcia. Como se ela fosse Luna. O homem chamava as crianças que haviam sido escolhidas. E Luna dava um adeus a sua irmã. Agradecendo e falando que agora. Era a vez dela proteger Lúcia. Então ela pede para que ela a espere. Até que ela volte. E assim o tempo passa. Voltando alguns minutos após Lúcia descobrir sobre sua irmã. A mesma após ficar em choque. A vida para o lado de fora da base. Andando sem rumo. E chorando. Enquanto falava que viver sem Luna não fazia sentido. Dizendo que tudo era inútil. Ela não precisava de mais nada. Comida. Água. Casa. Tudo que ela precisava é de Luna. Mas agora. Ela não tinha mais ela. Naquele momento. Um corrompido hermejou da neve. O mesmo começou a ir na direção de Lúcia. Lúcia já havia o visto. Mas dessa vez. Ela não pegou sua faca. Apenas ficou observando. Lúcia pensava que se ela agora. Não poderia mais estar com Luna. Talvez fosse melhor deixar tudo acabar. Mas naquele momento. Nícola apareceu. Gritando pelo nome de Lúcia. O homem saiu em meio a neve. Sem proteção. Procurando pela garota. E gritando por seu nome. Lúcia havia o escutado. Mas mesmo assim. Não prestou atenção. Na realidade. Naquele momento. Ela já não estava prestando atenção em nada. Nícola continuou a gritar. Dizendo para Lúcia. Que ela não podia desistir. Dizendo que ela deveria continuar a viver. Lúcia falou que não queria. Que ela não queria viver naquele mundo. Que ela odiava ele. Que ela odiava esse mundo. Que ela odiava a si mesma. Por não ter conseguido proteger sua irmã. Por isso. Ela só queria deixar tudo acabar. Nícola jogou uma lâmina militar. Na frente de Lúcia. E falou que ela devia lutar. Ele falou que ela estava errada. Que não era ela. Ou o mundo. De quem ela deveria ter ódio. E sim o vírus Punishing. Lúcia falava que não ligava. Que ela não tinha motivos para lutar. Mas Nícola falou que ela tinha. Ela tinha que lutar. Ela tinha que viver. Não por ela. Mas sim porque isso. Era o que Luna queria. A garota paralisou ao escutar aquilo. Nícola falou que ela devia se levantar. Pegar a lâmina. E apontá-la para quem ela quisesse. Se ela tinha ódio dele. Ela devia apontar para ele. Se ela tinha ódio do mundo. Ela devia apontá-la para o mundo. Qualquer um que fosse. A escolha era de Lúcia. A única coisa que ela não podia fazer. Era aceitar sua morte. Pois assim. Se ela morresse. O sacrifício de sua irmã. Teria sido em vão. Lúcia então pegou a lâmina no chão. E o construto começou a correr em sua direção. A garota chorando. Enquanto falava o nome de sua irmã. Usou a lâmina para cortar o construto ao meio. E assim. A mesma voltou a chorar. Algum tempo depois. A cirurgia em Lúcia foi realizada com sucesso. E assim. Lúcia deixou de ser humana. E se tornou uma construto. Ou de acordo com Nicola. A brasa que criaria. O fogo. De esperança da humanidade. E assim um dia. Acabaria com toda a escuridão. Anos se passaram. E Lúcia agora como uma construto. Começou a participar das missões no planeta. Ela lutou contra os corrompidos. Para recuperar o planeta. E salvar a humanidade. Lúcia como uma construto. Foi colocada no grupo Grey Heaven. Que na época. Era composto por Shun. E Murou. Além do comandante Ravenge. O grupo partiu em várias missões. Sempre se apoiando. E nunca deixando o companheiro para trás. Mesmo Ravenge. Que era apenas um humano. Nunca demonstrou medo. E sempre lutou nas linhas de frente. Ao lado de seus companheiros. Ele foi quem mais notou a solidão de Lúcia. E fez de tudo. Para que ela conseguisse se abrir com o grupo. Ele disse a ela. Que mesmo que o mundo estivesse contra ela. O Grey Heaven nunca a abandonaria. Isso fez com que Lúcia aos poucos. Superasse seu passado. E se abrisse com seus novos amigos. E companheiros. Na luta contra o vírus. Para proteger os humanos. Lúcia falava que naquela época. Ela sempre lutou até o limite. Porque queria mantê-los seguros. Porque dessa vez. Não queria deixar nenhum morrer. Não importa o que aconteça. Ela faria de tudo para proteger seus amigos. Certo tempo depois. O grupo Grey Heaven. Foi enviado. A um local. Perto da cidade 15. Onde um certo incidente aconteceu. Envolvendo o grupo. E um ascendente. Além de um poderoso corrompido. Chamado Riot. A batalha foi brutal. Principalmente por conta. Do gigantesco número de corrompidos. Que foi atraído até aquela área. Lúcia que acabou sobrevivendo. Após vagar pelo campo de batalha. Acabou se encontrando. Com um dos construtos soldados. Que havia sido enviado para a missão. Seu nome era Hiro. Lá ela acabou descobrindo a verdade. Através de Hiro. E de seu comandante. Ravenge. Que apareceu logo depois. Na realidade. Tudo aquilo. Todo aquele incidente. Havia sido uma armadilha preparada. Pelo comandante Ravenge. Ele havia feito todos irem para aquele local. Despreparados. E feito Hiro atrair os corrompidos. Para que eles os matassem. Tudo porque Ravenge. Queria se conectar a um ascendente. O comandante Ravenge. Após presenciar o poder de um ascendente. Um construto que era capaz. De usar o poder do vírus Punish. Sem perder sua sanidade. Entendeu que sua batalha até então. Era completamente inútil. De acordo com ele. A humanidade nunca poderia vencer o vírus. Sua única chance. Era assim como os ascendentes. Acharam a forma de conviver com ele. Assim para poder se conectar ao ascendente. E conseguir seu poder. O comandante havia preparado toda aquela armadilha. Traindo seus companheiros. Para provar que não estava mais do lado da humanidade. Lúcia não podia acreditar. No que havia ouvido. Seu amigo. Seu companheiro. Seu comandante. Aquele em quem ela mais confiava. Aquele a quem ela mais se esforçava para proteger. Havia traído todos. E planejado matar ela. Assim como a todos os outros membros de seu grupo. Além disso. Ravenge mostrou que nunca os viu realmente como amigos. E assim apenas como ferramentas. Que deviam lutar pela humanidade. Mas que já não faziam mais parte dela. No momento em que se tornaram construtos. Hiro. O soldado construto. Morre pedindo desculpas para Lúcia. Shun. E Murou. Dizendo que nunca quis fazer parte daquilo. Mas que Ravenge. Estava usando sua filha como refém. E por isso ele não teve escolha. Assim chorando. E pedindo desculpas para sua filha. E para Lúcia. Ele morre. Enquanto pensava. Como não queria. Ter traído seus amigos. Assim naquele momento uma batalha entre Lúcia e Ravenge acontece. Mas milhares de corrompidos aparecem em meio dela. E acabam atacando Lúcia. Enquanto o comandante Ravenge consegue fugir. Só que sem um de seus braços. Que havia sido cortado por Lúcia. Mas o mesmo havia conseguido balear a perna do construto. Para impedir que Lúcia conseguisse fugir. E então sem a opção de fugir. Lúcia luta contra aquele infernal grupo de corrompidos. E fazendo o impossível. Ela consegue sobreviver. Mas completamente danificada. Com quase todo o líquido artificial. E seu corpo esgotado. E completamente sem energia. Ao voltar até onde a armadilha de Ravenge havia acontecido. Antes de apagar. Lúcia vê seus antigos companheiros. Shun e Muro. Transformados em corrompidos. Sem consciência. E com seus inferdivais se quebrados. Usando suas últimas forças. Enquanto chorava por novamente ter sido incapaz de protegê-los. Lúcia luta com seus antigos amigos. Permitindo que eles descansem. E morram. Após isso. Lúcia pega seus emblemas. Coloca em seu colar. E assim. Num canto da agora ruína. Onde a armadilha de Ravenge havia sido feita. Ela começa lentamente a apagar. Se perguntando. Se a humanidade realmente valia seus esforços e sacrifícios. Algum tempo depois. Nicola e um soldado acabam encontrando as ruínas. Onde o último sinal de Lúcia havia sido detectado. Assim um grupo liderado por Nicola. Acaba indo até o fundo das ruínas. A procura de Lúcia. Ao encontrá-la. Se espantam. Ao notar os corpos de Shun e Murou. Que haviam sido cortados. E tiveram seus inferdivais se quebrados. Além de também. O braço do comandante Ravenge. Tanto Nicola. Quanto o soldado. Sabiam exatamente o que havia acontecido ali. E ambos decidiram. Que tudo aquilo deveria ser mantido em segredo. E jamais deveria ser revelado ao público. Ambos também notaram. Que apesar das feridas de Lúcia. A mesma ainda estava viva. Apenas sem energia. E com os fluidos artificiais. Semelhantes a sangue. Completamente esgotado em seu corpo. Nicola nem conseguia acreditar. E então ele ordena. Que toda uma ala médica de cirurgia. Fosse enviada de Babylon. Um tempo se passa. E a ala médica chega. Trazendo consigo Asimov. Um especialista em construtos. Principalmente em cirurgias especiais. Ele estava descontente com Nicola. Que estava fazendo tudo aquilo. Movendo toda uma ala médica. Gastando tanto combustível. E até mesmo trazendo ele. Simplesmente por causa de um construto. Mas Nicola fala para ele não se preocupar. Pois depois daquilo. Ele assumiria toda a responsabilidade. E aceitaria qualquer punição da diretoria. O mais importante agora. É que ele salvasse Lúcia a qualquer custo. Alguns minutos se passam. E a cirurgia realizada. Lúcia ainda não estava completamente recuperada. Mas agora não estava mais correndo riscos de vida. Embora a mesma ainda permanecesse no coma. Nicola perguntou a Asimov. Como Lúcia ficaria. E recebeu a notícia. Que ela agora ficaria bem. No entanto. Nicola sabendo tudo o que aconteceu. Estava preocupado. Que por causa do ocorrido. Lúcia desistiria de vez. Da humanidade. Ou da própria vida. Dessa vez. Ela desistiria da batalha. Pensando nisso. Ele pediu para Asimov. Remover. Todas as memórias do ocorrido de sua cabeça. Asimov ficou em choque. Mas falou que isso era impossível. No estado atual de Lúcia. Apesar dela não ter mais riscos de vida. Se ela passasse por algo. Que mexesse tanto em seu mind. Ela logo enlouqueceria. E se tornariam a corrompida. No entanto. Ele falou. Que se Nicola realmente queria tanto. Impedir que ela lembrasse do ocorrido. Ao invés de apagar a memória dela. Eles poderiam lacrá-la. Em um espaço profundo de sua mente. Onde a mesma. Jamais poderia acessar suas lembranças. No entanto. Ele deixou claro. Que até isso teria seus riscos. Nicola ainda assim aceitou. E pediu para que Asimov fizesse isso. Asimov então começou os preparativos. Mas disse que antes. Iria preparar uma cópia da consciência de Lúcia. Para caso algo desse errado. Assim eles poderiam refazê-la. Nicola se surpreendeu. Pois não achava que logo ele. Que tanto tratava os construtos como cobaias. E experimentos. Faria algo tão emocional. Asimov fala. Que não estava fazendo isso. Por nenhum sentimentalismo. Apenas estava fazendo. Para poder refazer o projeto. Caso algo desse errado. Nicola falou que estava tudo bem. Eles só tinham que garantir. Que apenas uma de suas consciências. Ficasse ativa. Assim o tempo passou. E antes de selar as memórias de Lúcia. Foi decidido que seria melhor. Move-la até Babilon. Pois um grande número de corrompidos. Foi localizado. Nicola teve que então. Ir para as linhas de frente. Após ver Lúcia. Sendo colocada na aeronave. Que a levaria até Babilon. Enquanto Asimov também ia. Só que em outra. Assim as naves decolavam. E logo após. Nicola junto com seus soldados. Começam a ir. Até as linhas de frente. Já no ar. Enquanto Lúcia estava sendo transportada. Um raio vermelho. Corta o céu. Derrubando a nave. Que transportava Lúcia. Na terra. Foi mostrado. Que o responsável por aquilo. Haviam sido dois ascendentes. Roland e Gabriel. Roland fala. Que agora. Eles deviam finalizar a missão. Levando a nova senhorita. Para casa. Assim ambos vão. Até os destroços da nave. Onde localizam. Um container. Onde Lúcia estava. E assim ambos a levam consigo. Algum tempo depois. Ao levar a garota. Para uma outra cidade. Onde uma outra construta. Estava esperando. Gabriel. Abre o container. De Lúcia. Enquanto Luna e Roland. Observam. Roland estranha. O fato de que. Mesmo após tudo isso. A garota ainda não havia acordado. E Gabriel. Fala que isso era porque. Ela estava em coma. Quando Roland. Pergunta. Como eles deveriam acordá-la. Luna toma frente. E vai em direção ao corpo de Lúcia. Acariciando seu rosto. Até que em raios vermelhos. Saem de seus dedos. E percorrem o corpo de Lúcia. Assim a garota acorda. Em pânico. Sem entender o que estava acontecendo. Luna a sua frente. A chama pelo nome. Mas sem reconhecê-la inicialmente. E sentindo o vírus punition. Emanando do corpo dos três. Lúcia os chama de corrompido. Puxa sua espada. Só que antes de atingir Luna. Gabriel. Coloca seu braço entre as duas. Falando que não deixaria ela machucar sua princesa. Lúcia então salta para longe. E percebe que Gabriel era forte. Já que sua espada não havia conseguido o cortar. Olhando para os outros. Ela percebe que estava com problemas. Principalmente se todos fossem tão fortes quanto ele. Roland a elogia. Dizendo que era inacreditável a capacidade de Lúcia. Mesmo em confusão. Logo após acordar. A mesma já conseguia reagir tão rapidamente. E se colocar em posição de luta. Naquele momento. Luna sai de trás do braço de Gabriel. E se aproxima de Lúcia. A chamando pelo nome. E perguntando se ela já havia se esquecido dela. Lúcia então a encarando. Começa a tremer. E sorrir. Ao perceber que a garota. A sua frente. Era sua irmã. No momento em que lágrimas começam a cair de seus olhos. Lúcia para. Pois percebe. Que aquela a sua frente. Não podia ser sua irmã. Aquela era uma corrompida. Se passando por ela. Era só ver o gigantesco sinal de energia punishing. Vindo de seu corpo. E lembrar. Que sua irmã. Havia falhado na cirurgia. Lúcia em choque. Sem saber o que fazer. Usa sua katana. Para cortar algumas pedras ao redor. E criar uma cortina de fumaça. Para poder fugir. Roland vendo aquilo. Pergunta para Luna. O que eles deveriam fazer agora. E Luna olhando. Triste. Para o container. Onde sua irmã estava. Fala para Roland. Trazê-la de volta. Assim sorrindo. O ascendente começa a perseguição. Lúcia que havia se afastado. Dos ascendentes. Corre até finalmente começar. A enxergar uma cidade. Que havia sido reconquistada pelos humanos. Ela começa a correr em sua direção. Pensando que precisava reportar. O que havia acontecido. Mas é quando. Uma enxurrada de memórias. Começa a invadir sua mente. E ela começa a relembrar. De tudo o que havia acontecido. Lúcia vai parando de correr. Até que para totalmente. Lúcia estava cansada. Ferida. O preto de seu cabelo. Havia desbotado. E ficado branco. Seu olho que ainda enxergava. Havia ficado vermelho. A chuva deixou todas suas roupas molhadas. A mesma estava fria. E assim. Observando a cidade. Ela fala. Que não podia voltar. Que não podia ir até eles. Não até os humanos. Que haviam atraído. Assim ela vira de costas. E corre para o outro lado. Alguns dias se passam. E Roland continuava a perseguição de Lúcia. Que estava completamente confusa. Sem saber o que fazer. Ela havia voltado para as ruínas. Onde os corpos de seus amigos estavam. Mas não conseguiu chegar até eles. Pois sempre que acabava tentando. Acabava tendo que enfrentar Roland. Em seu estado atual. Ela já não conseguia ganhar. Então ela tentava se esconder. E achar um jeito de despistá-lo. Roland estava se divertindo. Adorando a luta contra Lúcia. E brincando de esconde-esconde com ela. Mas com o passar dos dias. Sua paciência foi se esgotando. E o Roland. Que antes falava apenas debochando de Lúcia. Agora parecia irritado. Gritando para ela aparecer. E terminar de uma vez com isso. A estabilidade mental de Lúcia. Cada vez ficava menor. Ela começava a sentir o Vendor's Punishing. Invadindo sua mente. A confusão pela chuva de informações em sua mente. Também não havia ajudado em nada. Ela sentia sua cabeça tonta. Doendo. E estava no limite de estresse e cansaço. Mesmo assim ela se recusava a desistir. Luna e Gabriel. Que haviam chegado no local. Onde Roland e Lúcia estavam lutando. No meio da chuva. Perceberam que a situação não havia mudado em nada. Mesmo depois de tantos dias. Luna achou que aquilo era estranho. Pois a essa altura. Lúcia já devia ter se corrompido. Ou desistido. De continuar com aquilo. Gabriel falou que isso devia ser. Por causa do forte ódio de Lúcia pelo vírus. Por conta dele. E de sua determinação. Ela estava indo além do limite. Impedindo sozinha a própria contaminação. E se recusando a ceder a nós. Gabriel falou que se eles estivessem. Diminuído um pouco mais sua rejeição. Antes de acordá-la. Ou até eles poderiam ter mexido em suas memórias. E acabado com a fonte do ódio dela. Pelo vírus punishing. Isso faria com que ela aceitasse mais. Mas ouvindo aquilo. Luna lembrou de algo. Assim ela começou a correr. Gabriel tentou ir atrás dela. Segurando o guarda-chuva. Para impedir que ela se molhasse. Mas Luna falou para ele ficar ali. Pois Gabriel precisava impedir. Roland. Caso ele perdesse o controle. E acabasse tentando destruir o corpo de sua irmã. Além disso. Ele também não podia deixar. Que Lúcia acabasse achando uma forma de matá-lo. Se as coisas chegassem a esse ponto. Gabriel entendeu. E seguiu as ordens. A perseguição de Roland. Finalmente parecia que havia chegado ao fim. Roland ria. Dizendo que agora. Ela não tinha mais lugar para se esconder. Ele falava para Lúcia sair. Ambos estavam cheios de feridas. Machucados. E cortes. Mas enquanto Lúcia estava esgotada. Roland ainda estava com muita energia. Ela percebeu que realmente. Não tinha mais para onde fugir. E que também não conseguiria vencê-lo. Mas se recusando a ser capturada. E transformada em um corrompido. Ela ergue sua lâmina. Fazendo com que Roland ficasse preocupado. E mirasse com sua pistola. Só que ao invés dela apontar. A lâmina para ele. Ela aponta para o próprio coração. Roland e Gabriel. Entram em pânico. Percebendo o que ela iria fazer. E espantados. Porque não haviam previsto aquilo. Ambos começam a correr. Tentando pará-la. Mas no momento em que a lâmina de Lúcia. Iria fazer contato com seu peito. Ela para. Ouvindo Luna gritar. Chorando. E pedindo para que ela parasse. Luna começou a caminhar. No meio da chuva. Se aproximando de Lúcia. Enquanto segurava uma pelúcia de sapo. Lúcia em choque. Paralisou. Sem conseguir se mover. Luna perguntava. Se Lúcia lembrava dela. Aquele havia sido o primeiro presente de Lúcia para ela. Aquele não era original. Pois Luna havia deixado o original com sua irmã. Mas assim que ela o viu pela cidade. Ela o pegou. Pois não conseguia se separar de algo. Que a lembrasse de sua irmã. Lúcia começa a chorar. Sem saber o que fazer. E Luna cada vez mais. Ia se aproximando. Luna falava. Que entendia Lúcia. Ela entendia que viver naquele inferno era horrível. Ela entendia. Que era muito mais fácil morrer. Mas ambas haviam prometido ficarem juntas. Viverem juntas. E agora. Que finalmente haviam se reunido. Lúcia não podia deixá-la. Lúcia começa a chorar. Chamando pelo nome de Luna. E então. Luna pede para que por favor. Por favor. Sua irmã não a deixasse sozinha. Dizendo que ela precisava de Lúcia com ela. Assim Lúcia larga sua lâmina. E corre na direção de sua irmã. A abraçando forte. E chorando em seus braços. Luna a abraça. Enquanto Lúcia chorava. E se ajoelhava. A frente dela. Luna falava que ela podia chorar. Ela diz que agora. Lúcia podia relaxar. Pois a partir dali. Seria ela quem iria protegê-la. E assim. Mais um tempo se passa. Lúcia havia abandonado seu nome. E agora se intitulava de Alpha. Como a mais nova ascendente. Certo dia. Uma notícia chegou. A notícia de que um novo esquadrão de. Construtos havia começado a entrar em ação. O esquadrão Grey Heaven. Liderado por uma construto. Chamado Lúcia. Estava agora. Indo em direção a cidade 15. Ao saber quem ela realmente era. Alpha sentiu que precisava encontrá-la. E assim. A mesma decidiu. Ir até ela. E assim. Terminamos a história de Alpha. De certa forma de Lúcia também. Como alguns já devem ter adivinhado. A Lúcia de cabelos pretos que vemos no jogo. Na verdade. É uma cópia da consciência de Alpha. Que a Zimoth havia feito. Quando planejou. Lacrar algumas memórias de Alpha. A mesma não tem recorações. Do que aconteceu com seu último esquadrão. E não sabe que ela mesma. E no início da obra. Não sabia a ligação dela e Alpha. Agora que vocês sabem sobre a história delas. Eu recomendo que revejam o primeiro resumo. Pois agora irão notar algo bem foda. E se vocês querem saber. O que vai acontecer a partir daqui. Como Lúcia vai descobrir a verdade. O que vai acontecer depois que ela descobrir. E o que vai acontecer com a história a partir de agora. Vocês terão que esperar os resumos da história. Agora continuando tudo sobre. Habilidades. Alpha possui habilidades físicas sobre humanas. Sendo um construto. As capacidades de Alpha. Superam as de qualquer humano. Em seu auge. Ela tem uma velocidade gigantesca. Capacidade de desviar de balas. Com tranquilidade. E força para destruir prédios tranquilamente. Ela também é uma enzímia lutadora. Capaz de enfrentar todo o esquadrão Grey Heaven. Com extrema facilidade. Alpha também é uma enzímia espadachim. Com um controle extremamente alto de sua katana. Ela consegue realizar cortes extremamente precisos. E velozes. Sendo até mesmo capaz de cortar balas de armas de fogo. Alpha possui uma capacidade única. De criar cortes de vento potentes. Que conseguem atravessar o concreto e o aço. Alpha também possui uma imunidade parcial. Ao vírus Punishing. Além de ter um controle parcial do vírus. E dos corrompidos. Além disso. Ela é um excelente piloto. Sendo extremamente habilidosa com sua moto. Ela também tem ótimas habilidades. Como mecânica. Sendo vista várias vezes. Consertando sua moto. Curiosidades. Alpha inicialmente. Era apenas um boss. Do jogo. E só se tornou jogável. Após o lançamento do patch Frozen Darkness. Alpha tem uma moto e um gato. Que podem ser vistos. Em alguns trailers. E animações oficiais do jogo. No jogo. O nome de Alpha. Não é escrito como Alpha. Mas sim usando o símbolo Alpha. A dubladora de Alpha. É Yui Ishikawa. A mesma dubladora de Violet. De Violet Evergarden. Enterprise de Azur Lane. To Be. De Nier Automata. Steely. De Honkai Star Rail. E Black Rock. De Black Rock Shooter. Mas bem. Essa é a história da minha personagem favorita. De Punishing Grey Heaven. Eu amo as duas Lucias. Por seu passado extremamente trágico. Mas atualmente tem um. O apego a mais pela Alpha. Bora dando like. Compartilhe esse vídeo. Para mostrar que as pessoas. Que essa história. É sim pesada. E muito foda. Logo trarei o próximo resumo da história. Se bem que esse vídeo. É basicamente um resumo da história. Na cabeça era só um tudo sobre. Mas aí eu fui cassando a história da personagem. E meu Deus. Olha onde chegamos. Mas de qualquer jeito. Deixa o like. Vira membro. E sério. Eu tô muito morto. Mas valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.